Vou usar estes dois moldes que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo com todas as medidas. Vou passar ele para esse papel aqui, cartão, ele é um pouquinho grosso. Vou colocar aqui em cima e vou ressecar com a caneta. Passei, agora eu vou cortar com a tesoura, eu vou cortar quatro moldes de cada e vou montar com fita adesiva. Eu vou montar o menor, é muito simples de fazer, é só colocar um molde em cima do outro assim, para ele ficar igual e fixando com fita adesiva, dessa forma. Você vai fazer esse processo em toda a lateral dos moldes. Agora é só encaixar o outro molde aqui dentro e fixar da mesma forma com fita adesiva. Finalizei de fechar aqui todinho, agora eu vou montar o grande da mesma forma com fita adesiva. Finalizei, finalizei de montar os dois vasos, ficou assim, ó. Agora eu vou colar o fundo e a boca dele aqui. Desenhei a boca do vaso, vai ser assim, aqui no meio vai ser aberto e o fundo e vou cortar com o estilete. Vai ficar assim. Agora eu vou fixar aqui, ó, com fita adesiva. Finalizei, ficou assim. Vou fazer o mesmo processo com o vaso grande. Vou colocar aqui a boca e o fundo. Finalizei de colocar o fundo e a boca, agora eu vou passar o durex em todos os dois vasos. Finalizei de cobrir os dois vasos com a fita do durex. Agora vamos para o próximo passo. Agora vamos para a mistura. A mistura é dois copos de gesso para um de água. Eu vou misturar e vou colocar dentro do vaso. Vou misturar e vou jogar essa mistura aqui dentro do vaso. Agora é só mexer até esse gesso se grudar em toda a parede dentro do vaso. Esse recipiente serve para você quando você for mexer aqui para o lado da boca. O gesso não cai no chão, aí você vai... O gesso que for caindo aqui dentro, você só vem aqui e joga novamente dentro do vaso. Quando você sentir que o gesso não está mais mexendo dentro do vaso, é só deixar descansar, endurecer e depois jogar outra mistura aqui dentro. Dois copos de gesso para um copo de água, a mesma medida. Fiz a mesma medida, um copo de água para dois gesso e vou colocar no maior. E vou fazer o mesmo processo que eu fiz no pequeno. Mexer o mesmo processo que eu fiz com o pequeno. Eu vou mexer esse gesso dentro do vaso até sentir que ele não está mexendo mais dentro do mesmo. Depois disso, eu vou deixar ele descansar por meia hora e passar mais uma camada de gesso dentro dos dois vasos. Deixei o gesso endurecer por meia hora, porque já está bem duro. Agora eu vou desenformar utilizando um estilete para retirar os moldes. Desenformei, deixei secar e lixei aqui a boca, só para dar um pouco de acabamento. Agora eu vou pintar com tinta PVA amarelo, mas você pode estar pintando da cor que você quiser. Pintei e deixei secar por dia. 24 horas agora vou fazer a decoração dele eu vou usar papel de presente floral e vou cortar essas flores que vai ficar assim e vou fixar com cola de papel eu vou deixar a cola secar e vou passar uma camada de goma laca incolor mas você pode estar passando verde geral finalizei de passar a goma laca agora vou deixar secar por 24 horas passei a goma laca e deixei secar esse foi o resultado final se você gostou deixa o like comenta aqui embaixo compartilhe suas redes sociais que é muito importante para o crescimento do canal e se você é novo aqui ativo notificações para receber vídeo novo toda semana até o próximo vídeo tchau tchau